Música Vou dar para mim Um ato Um beijo Eu te sigo Outro dia Com a de sutileza Eu a encontrei Música Vou dar para mim Um ato Um contexto Que sim Pensei que era frustração De certos e do mal Eu te ignorei Em São João Tu é sair Louvore minha Caí em seu braço Bem desculpa Pelos meus braços Não feito Música Nesse momento Ela pediu desculpa Fechiu minha ajuda Música Socorro Como uma criança Aprendeu seu corpo E rega do vestido Sobre a cama Música Todo dia Todo dia com a de sutileza Pensei Pensei que era frustração De certos e do mal Eu te ignorei Pensando logo em sair Música Pensei que era Música Pensei que era Música Aguentei que era Aguentei que era Aguentei que era Aguentei que era Música Pensei que era Música Pensei que era Música Música Música